Se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com quem você gosta de verdade. Hoje é teu dia. Hoje é o dia de você ser o ser de luz e abençoar quem você guarda dentro do seu coração. Pode ser a pessoa que te acompanha nessa vida, pode ser filhos, netos, parentes, amigos escolhidos como anjos da guarda para estar contigo nessa jornada. Pensa neles, visualiza o rosto deles com um sorriso mais leve e feliz. Pede a Deus para que o caminho deles seja de luz, para que a saúde deles esteja intacta para abraçar a vida com toda a felicidade e vontade de viver. Viu? Hoje você é o ser de luz. Pensa neles, visualiza o rosto deles com um sorriso mais leve e feliz.